É que o copo puxa a boca, a boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde tu vai sentar Tô tentando esvijando, eu tô gostando Ela me perde mais, os áudios que te entrega Ai, 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 quem mandou você brigar? E você tá em outro lugar Quem mandou você brigar?